M.C. Saga Bateu uma saudade do meu ex De quando ele me dava calor Tô com vontade de te ver outra vez Mas lembro o quanto você vacilou Tô sabendo o antídoto pra esquecer Eu vou beber pra você Camão Tavares Incomparável Eu vou beber pra cacete Dança pra cacete Vou matar essa saudade Bebendo de aqui com eles Eu vou beber pra cacete Dança pra cacete Vou matar essa saudade Bebendo de aqui com eles Eu vou beber pra cacete Dança pra cacete Vou matar essa saudade Bebendo de aqui com eles Bateu uma saudade do meu ex De quando ele me dava calor Tô com vontade de te ver outra vez Mas lembro o quanto você vacilou Tô sabendo o antídoto pra esquecer ele Eu vou beber pra cacete AJ, Ramon Tavares e Comparável Eu vou beber pra cacete Dança pra cacete Vou matar essa saudade Bebendo de mim com ele Eu vou beber pra cacete Dança pra cacete Vou matar essa saudade Bebendo de mim com ele Eu vou beber pra cacete Dança pra cacete Vou matar essa saudade Bebendo de mim com ele Eu vou beber pra cacete Dança pra cacete Vou matar essa saudade Bebendo de mim com ele Vou matar essa saudade Bebendo de mim com ele Eu conheço o Malhar, só falta você